Música O que que é isso, caramba? Vai pegar fogo! Quem entra? Quem entra? Quem entra? Quem entra? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem começa? Vai, 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 entra um, vai, vai Quem entra? Quem entra? Sem garrafa, hein? Sem garrafa Aí a Ariel chamou a responsa Chamou a responsa, põe a braçadeira No cara, bate no frio É o U2, Ariel Quebra o U2, Ariel Vá! 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 Quem vai? Quem vai? Pega aí, barão! Pegue aí, barão! Pega aí! Criminária! Dica! Sem massagem! Sem massagem! Sem massagem! E aí, Pup, e aí, vai deixar? Vai, Pup, e cadê os dois? Pup, tá praça, tá pra lá, uma parte pra praça Pup, pup, pup Pup, pup Pup, pup Pup, pup 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 É isso aí, Pup É isso aí Pup Não dá pra deixar, Neon Vai deixar, Neon Vai deixa, Neon Vão, vá, vão, vão Quebra, Neon, quebra, Neon Deixa não, deixa não Vai, 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 vai Vão, vão Vão, vão Vão, vão Vamos lutar todos no saco Vem aí o plano! Vem aí o plano! Quebrou os dois! Vem um o plano! Oh! 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 O bravo, vai o O bravo, vai o O bravo, vai o O bravo do Fuz, vai o Star and Red. E aí, público? E aí, público? Vamos fazer barulho, vai, 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 vai! É a final, é a segunda, 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 segunda. Acabou. Criminale É pessoal É isso aí É isso aí Vamos fazer barulho pra final 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 Seguinte É isso aí, respeito, respeito Jurados Vou dar dois minutos pra vocês Dois minutos A gente vai falar o campeão agora, tá? A gente vai falar o campeão agora Apresentou só aqui Se apresentou você Vamos bater barulho, fazer barulho pro cara Faz barulho pro cara O cara representou aqui, tem uma arma dele Mora que treinou pra caralho pra aqui, mano É isso aqui, isso aqui é brinco, mano Isso aqui é zona de força E agora? Vamos desempatar? Sem amizade, hein? Quem perder? Só pra falar, velho 3, 2, 1 Quem começa, quem começa, quem começa Quem começa Uma pra cá, uma pra cá Quem começa E aí, e aí Batalha Isso aí, Arel, isso aí Comentário no Facebook E aí, quem quer ganhar, quem quer ganhar Quebra ele Sem dólar, sem dólar Ariel Style E aí, pô Quer ganhar mais que ele Quero ver Eita 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 É isso aí, vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Lembrando que em segundo lugar Também tem uma premiação de uma cesta básica Só pra lembrar Só pra lembrar Boragos, tá tudo certo Dogs Dogs, tá tudo certo Drica, tudo certo Hebron, tudo certo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 3 2 3 3 4 4 5 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 16 18 18 18 19 20 21 12 23 24